Os Amores Os Amores Os Amores Os Amores Os Amores É o duende, é uma fada, é o nosso anjo da guarda. A mãe, o pai e o filho, a eterna mão abençoada, sempre estendida ao auxílio. Quando mesmo Deus nos falta, mesmo assim está presente. Pois se a gente leva um tombo, o amigo empresta o ombro e chora junto da gente. Amizade, amizade, é tom divino da paz. É poesia e violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os diamantes da vida, que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre. 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 Obrigado.